Música Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Deice, aqui é o blog BD, seja muito bem-vindo No vídeo de hoje eu vou passar rapidinho Eu sei que vocês estão reclamando que eu sumi Eu sumo, gente, eu passo um tempo Eu gosto de postar um monte de vídeos de uma vez De repente eu sumo Porque vocês sabem, eu trabalho Então, assim, eu gosto de tentar dar dedicação a tudo, tá? Mas eu tô voltando, gente Eu sumo, mas eu volto, vou, volto Eu gosto de sentir minha falta Mentira Tá batendo essa luz, vocês não vão conseguir enxergar nada E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um sorteio Que eu tô fazendo desse mês lá no blog, tá bom? É dessa revista bem aqui Barroco Coleção Círculo número 25 Claro que vocês não vão conseguir ver Porque eu não vou abrir a minha embalagem Então eu vou botar uma foto pra vocês É só pra vocês verem que ela existe de fato, tá bom? Tá aqui na minha mão Motivo pelo qual eu estou surteando essa revista É porque ela tem bastante receita de crochê Eu sei que muitas de vocês gostam de crochê Deixa eu pegar aqui o gorrão O vídeo é mais só pra explicar mesmo O que você precisa fazer se você quiser concorrer, tá bom? A essa revista Que não é uma obrigação, tá, gente? Se você quiser, você vai lá e tenta a sorte, tá? Eu não tenho sorte, mas enfim Se você tem, tenta lá Eu vou deixar o post disponível no blog Tá aqui no box de descrição Tá no primeiro comentário desse vídeo Tá no cantinho do vídeo Tá em todo lugar com a de fuça aqui o vídeo Que o link tá aqui desse post Nesse post tem um formuláriozinho de contato Você vai preencher com seus dados pessoais E não precisa você se preocupar Porque depois o sorteio é tudo descartado A informação é minha Eu não vou compartilhar com ninguém É só pra eu entrar em contato com você E ver se você cumpriu o que o sorteio pede O que o sorteio pede? O sorteio pede que você seja uma seguidora do blog Tá bom? Se você não é, seja muito bem-vindo Segue a gente aqui no YouTube No Instagram No Facebook Nas redes sociais No Twitter Tem um monte de lugar Se você não tem todas as redes sociais Não tem problema Segue naquela que você tem Que você gosta mais, tá bom? E a terceira coisa que eu tô pedindo É que se você tem um Instagram Você coloque a hashtag da campanha Que é eu tricoto com Arroba blog by day E arroba círculo produtos Essa é a frase pra eu achar você Pra gente se manter contatinho Pra ficar mais fácil Caso você ganhe essa revista Deixa eu chegar e você falar Oi colega Oi comad Você ganhou o sorteio Me confirma o teu endereço pra eu mandar O frete é pra minha conta O sorteio vai ser no dia 31 de outubro Pra dar tempo, né? Porque eu demorei pra fazer esse aviso do sorteio E é isso, gente Não é uma coisa assim do tipo Nossa, que sorteio incrível, maravilhoso Não, gente Mas vocês sabem que sempre que eu posso Eu tenho alguma coisa sobrando aqui Fechadinha, bonitinha Eu mando pra vocês com muito carinho Eu também peço que você leia Toda a explicação do sorteio Do tipo É pra quem mora no território do Brasil Infelizmente tá a galera da Europa Portugal principalmente Um beijo pra vocês Não vai rolar ainda pra vocês É só pra quem mora no Brasil E tem algumas informações lá Do tipo Ai, a empresa A gente não se responsabiliza Por extravio E outras coisas Qualquer dúvida Leia A coisinha é pequenininha Não precisa palavrinha só E qualquer dúvida Pode entrar em contato comigo Beijo gigantesco pra vocês A gente se vê no dia 31 Que é quando eu vou revelar Vou fazer o sorteio Ao vivo Aqui no meu canal No YouTube Se não der pra ser ao vivo Eu gravo e posto Porque eu tenho um problema aí Da dificuldade pra fazer live Tá bom? E a gente se vê Beijo Tchau